E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Quem gosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o Passinho do Magrão É só por R.S.P. e siga que Rival hoje não vai dar pra você O Passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? E bota o fato do Rap da Viela, tia Máximo mandando o Passinho do Menor da Favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro se se esconde, eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe O KQ me sinto em casa, o KQ é o W, eu me deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé, pra todo que derdeu eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike, cê é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago Veitura, que eu trago no argumento, tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora eu morro aqui na moral, não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique pau Aê, cê tá com uma barriga que eu faço, por isso eu pego o mic na sua mente e eu embarazo É pique pau, é pica pau, esse mal não é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, meu anseleiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Aê, o meu parceiro, eu falo pra tudo, de janeiro, é o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, que fico maneiro, se liga na moral, se o rap é mal, vida é essa indústria vital Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carneça os urubus ficarem em volta Aê, cê quer o vento, eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na improvisação, que nós é colitiano e o timão nota o meigão Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta, a verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei, na moral, desafio agora vai levar o pau Tem que saber se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo Quando é verdade é um desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o maikizinho só fala mentira Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma glock que atira Na moral, aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui Aê, 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 aê Aê, 3, 2, 1, grito Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira Falou que o verso é uma glock que atira, é uma glock que atira e que tem bala no pente Que é jogado em mãos erradas e bata gente que é inocente Bata gente que é inocente, eu chego no verso agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo, fala muito de pente de arma, só usa o pente do cabelo Você não sentou arma, vai tomar no seu cu, que é que você é que nem a zona sul Aê, parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência Eu tô na queda sul, tô na zona este, eu vim da quebrada e rimam pra peste Agora às vezes se atrapalha, né Dona Sul? Quem tá contando mentira pra ganhar a batalha Oooooo Quem que tá contando mentira, o cara da norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve um porte? Vai tomar num soco, você é vacilão A gente só canta Vivença, você que é o cê é pagão Eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Jama de jovem, por isso que se repassa Jama de jovem, que eu sou jovem É que te ataca, eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o peito está comigo Suas irmã cê não tira ela da tia Então pega o peito de gato Que se faz a rima louca Magrão tá de peito de gato Tá fudido que hoje é soba Só fica de gato Sou que tão bravo, mano Sou que seta futido Cê falou do Bac Rent Ataque no anel, a cantora em um rádio comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, você tem que entender Que você é jovem, quando você chegou, ela já tava aqui Antes ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você pode fazer acontecer Já perdi um empobalho, já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Vem rima e parceiro que agora tudo afagando é de doente Vem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima Pede pra ele vir rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou por um professor Pede pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o oponente, eu tô vendo o oponente Hoje eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Vai ligar do meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Vai ser uma rajada, e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Calma, 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 calma E agora você continua, conta Meu parceiro, você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz uma rima falha, por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte, seu maior que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Mas eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não fico foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vir pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho onde Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a pista não vai sentir Da zona norte, voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com cara que é da zona norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai de aí, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra zona norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salve, parceiro Tá ligado que nem se aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Bamba, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Mas os caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aí Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você Eu salvo pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo Correndo na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro No final da sua corrida E eu tô só pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas cê tá ligado Que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Sentiram hipopar e sem controvérsia Cê na resposta ou no ataque Se cê mostrar sem ideia Cê sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixa Ainda esperei cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava No largo da batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Já falecer em casa E se ela poupilá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Sabe a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola Não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender Que mais o pão E da sua vez Só pra você entender E agora não é mais o pão E naquele dia Eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa Do seu grupo Fogo Alfavela Aê Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor meme era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode ir pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo A atitude desnobre Palmas pra lá Eu tô focado no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles são focado no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar Desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Aê Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar Pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros E a vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus A resolve Tá entendendo Como é que funciona Parceiro Cê sabe que agora Não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja Não tá afetando Sem maldade Meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade Mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala Revolve Carai Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o pra não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Fica no superfente A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre perdi Eu não mandei melhor dima Só que você entende E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E isso é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem lá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na batara Faço grito e me desgravo Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder Esquiva na batida Eu posso ver a vida E agora eu apareço seco